Oi gente, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, né? Já estamos aqui na nossa rádio, agora 6h15, já já tem previsão completa do tempo e temperatura em todas as regiões do Brasil aqui no Bom Dia Nossa Rádio. Enquanto isso, a gente lança o tema e o de hoje é o seguinte, o que não pode faltar na sua bolsa ou na sua mochila pode ser tudo, desde o celular, um protetor solar, um cartão de crédito, né? O vale-refeição, o que mais? Uma garrafinha de água, né? Escova de dente, o que mais? Uma garrafinha térmica, né? Tem gente que leva na mochila o cafezinho desde cedinho, né? Uma necessaire mulherada adora, né? Com tudo que tem direito, batom, blush, um brilho, um gloss, enfim. Ah, desodorante, um perfume porque às vezes vence, né? O que mais? Fone de ouvido pra você ouvir aqui a nossa rádio, a marmita, um docinho, um chocolate, enfim. O que não pode faltar na sua bolsa ou mochila, hã? Hã?